Item 24, processo 48.550.55.1999.79, revogação da autorização da UTE Jardeste, otorgada a Biocev Bioenergia S.A. por meio da resolução autorizativa 873 de 2007, localizada no município de Jardinópolis, no estado de São Paulo. Diretor relator, doutor José Jirosa. A UTE Jardeste foi otorgada a empresa Jardeste Açúcar e Álcool por meio da resolução 873 em 2007. Posteriormente, a referida o Zeno foi transferida à empresa Biocev Bioenergia por meio da resolução 4087 em 2013. Em 8 de 4 de 14, a empresa Biocev formalizou junto à NEL a solicitação de revogação amigável da autorização da UTE Jardeste. Em maio de 14, a SCG realizou consulta contra a situação da requerente em relação a obrigações intrasetoriais junto ao sistema de controle de imprensa do agente do mercado, gerido pela SAF. Em julho de 14, a SCG solicitou posicionamento da SFG com os possíveis rebatimentos da revogação da autorização da UTE Jardeste. Em 11 de julho, após consulta a acesso, a SFG confirmou a informação prestada pelo agente que a usina se encontra desativada e que, quando operava no regime de autoprodução, não estava conectada ao SIM, inexistindo óbvios por parte da área de fiscalização contra a revogação da autorização da UTE Jardeste. Em 1 de setembro, por meio da resolução 362, a SCG concluiu pela possibilidade de atender ao pedido de revogação, uma vez que a usina encontra-se desativada sem conexão com o SIM e em situação regular junto ao setor elétrico. E a minuta de resolução foi analisada e chancelada pela Procuradoria da ANEL. Em sorteio público, realizado em 8 de setembro, foi sorteado relator da matéria. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de revogação de autorização a pedido com fundamento no artigo 3º A, inciso 2º da Lei nº 427. Procuradoria examinou a minuta de resolução autorizativa sob aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Registre que a UTE Jardeste é uma usina de biomassa bagaço de cano de açúcar com capacidade instalada de 8 megawatts, operando exclusivamente sob o regime de autoprodução. Portanto, a totalidade de energia elétrica produzida é consumida localmente pela Bioser Bioenergia, não havendo injeção de sistema Ossim e nem comercialização de tal energia. Alega requerente que, em razão da reestruturação das atividades industriais da usina, açúcar e álcool Jardeste, a Bioser Bioenergia deixa de ter interesse em manter a UTE em operação. Considerando que se trata de usina otorgada no regime de autoprodução, que se encontra desativada e sem conexão ao SIN em situação regular perante ao setor elétrico, tendo por base do subsídio da SFG e SRD, a ECG não registrou qualquer óbvisa revogação solicitada. Aqui eu vou acrescentar aquele último parágrafo do diretor Tiago, eu vou até lê-lo para ficar registrado, que aí no meu voto eu já vou fazer parecer. Ainda que se cumpra o disposto do item 40 do módulo 5.5 do PRORET, a SRE necessita proceder ao cálculo da parcela de ajuste relativa à taxa de fiscalização, devida referente ao mês de outubro do dia 1º da publicação da resolução autorizativa que revoga o empreendimento, além de citar no instrumento de fixação as parcelas já fixadas que não necessitarão ser pagas, dada a revogação do empreendimento. E da mesma forma, no dispositivo eu vou colocar aquele último pedaço também. Pelo exposto e considerando o que consta do processo, voto pela emissão de resolução autorizativa, na forma da minuta anexa, com vista a revogar a resolução 873 de 2007, que autorizou a empresa Jardés de Açúcar e Álcool a estabelecer-se como autoprodutor de energia elétrica mediante a exploração da usina à terminada de Jardés de 8 megawatts de capacidade instalada, localizada no município de Jardinópolis, no estado de São Paulo. E a resolução 4087, de maio de 13, que transferiu a autorização ao objeto da resolução 873 da Jardés de Açúcar e Álcool para a Bioserva e Bioenergia, com sede na Fazenda Santa Elisa, Zana Rural, no município de Sartãozinho, em São Paulo. E, além disso, determinar que a SRE proceda o cálculo da parcela de ajuste relativa à taxa de fiscalização devida referente ao mês de outubro, do dia 1º até a publicação da resolução autorizativa que revoga o empreendimento, além de citar no instrumento de fixação as parcelas já fixadas que não serão pagas, dada a revogação do empreendimento. E também determinar que a instrução dos próximos processos de revogação de agentes de geração, a ECG inclua as informações ou indicação dessa obrigação necessária à fixação da parcela de ajuste e a taxa de fiscalização, conforme descrito no item 40 do submodo 5.5 do PRORET, bem como que as parcelas já fixadas ficariam sem obrigação de ser de pagamento. É o voto. Em discussão. E aqui, de fato, sendo a autoprodução de uma usina desativada, continua sendo devida a taxa de fiscalização mesmo. Ok. Então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu, pela revogação da autorização, da resolução autorizativa no 8.73 de 10 de abril de 2007, que autorizou a empresa Jardeste SA Açúcar e Álcool, que estabeleceu-se como autoprodutor de energia elétrica, mediante a exploração da usina termoelétrica Jardeste, com 8 megótes de capacidade instalada, localizado no município de Jardinópolis, Estado de São Paulo, e a resolução autorizativa 4.087, de 2013, que transferiu a autorização, objeto da resolução 8.73 da Jardeste SA Açúcar e Álcool, para Bioserve e Bioenergia SA, escrita no CNPJ, sobre o número aí mencionado, com sede na Fazenda Santa Elisa, sem número, zona rural, município de Sertãozinho, Estado de São Paulo, e também as orientações e definições de relação à taxa de descansação, que acabou de ser lida pelo diretor jurado. e também para vocês, no momento. Ok, próximo item.